De volta aqui com Conexão Jovem, o lugar onde você tem voz e tem vez. E aí, como você se sente amado? Como você tem amado as pessoas? A gente está falando sobre comunicação, para a gente poder amar as pessoas e também ter clareza de como nós queremos ser amados. Mas antes da gente dar o play novamente aqui na nossa conversa, nesse comecinho do terceiro bloco, tem para você quadro especial aqui no Conexão Jovem, Rodo VT. E aí, galera do Conexão, tudo bom com vocês? Está começando mais um De Passagem. Eu sou o Eric Goldschmidt e estou trazendo dicas de viagem para você, quem sabe, começar a planejar as suas férias. Bom, a nossa dica de hoje é para um lugar sensacional que fica aqui dentro do Brasil. O lugar que eu estou falando se chama Chapada dos Veadeiros. Olha, é um lugar sensacional. Tudo isso por causa das belezas naturais que existem no local. Bom, vamos começar. Para você chegar lá, a maneira mais fácil é você pegar um voo até Brasília e depois pegar um carro ou uma van até Alto Paraíso, a cidade mais próxima do Parque Nacional e que tem uma ótima infraestrutura. Existem muitos hotéis, restaurantes, pousadas e com preços bem bacanas. Você não vai gastar muito dinheiro. Agora, o que você deve fazer lá na Chapada? Bom, você deve caminhar, fazer trilhas para conhecer lugares espetaculares. Como, por exemplo, a Cachoeira Almécegas 1, que tem mais de 50 metros de altura. E nos períodos de seca, você pode fazer um rapel sensacional do lado das quedas d'água. Também existe a Almécegas 2, que é formada pelo mesmo rio e que você pode dar alguns saltos ali nas rochas que cercam a cachoeira para dar um pouco mais de adrenalina. Se você gosta de aventura, você vai adorar pular desse lugar. Agora, se você gosta de voar na Chapada, você também pode. Além de passeios de balão que você pode estar conhecendo toda a região da Chapada, existe o Voo do Gavião, uma tirolesa com mais de 800 metros de comprimento a mais de 100 metros do chão. É uma descida sensacional que dura um pouco mais de um minuto. Você pega uma velocidade impressionante, mas você consegue ter uma vista de 360 graus de toda a Chapada. Outro passeio que você não deve deixar de fazer é uma visita ao Vale da Lua. Esse lugar é um vale esculpido pelo rio, que as pedras com o vento e a água transformaram o lugar realmente num lugar parecido com a Lua, numa paisagem lunar. Você vai ficar encantado. E além disso, você pode tomar um ótimo banho de cachoeira para tirar todo aquele calor do corpo. Lembre-se de levar para a Chapada repelente, protetor solar, boné e um bom par de botas para você caminhar. Você vai caminhar e muito. Se você quer mais dicas sobre a Chapada dos Veadeiros ou sobre outros destinos do Brasil e do mundo, acesse o site do Viaje Comigo, www.viajecomigo.tur.br. Galera do Conexão, nos vemos numa próxima. Tchau, tchau. Que legal, muito massa. Você pode entrar lá no nosso Facebook e acompanhar todos esses quadros e compartilhar e assistir quantas vezes você quiser, tá bom? Facebook.com.br Conexão Jovem Oficial. E tem uma galera te assistindo aí, eu sei que tem uns pacientes aí querendo beijo, abraço. Pode olhar para aquela câmera ali. Ali? Então, pessoal que manda o recadinho aqui, você sabe de quem eu estou falando. Um super beijo, obrigada por estar assistindo a gente, curtindo. E um beijão para a Ione de Paula, que é minha amigona lá de Recife. E sempre assiste, todo mundo que está mandando os recados. Depois eu vou ver todo mundo. Muito bom, legal. Bom, tem umas questões aí, né? Já que a gente está falando de comunicação, nessa era pós-digital, o celular, ele é imprescindível aí para essas nossas comunicações. Ok, a gente não está dizendo que a tecnologia é algo ruim, mas ela precisa ser realmente equalizada para poder ser bem utilizada no nosso dia a dia. Há os casais, principalmente namorados, algumas situações, até casais casados mesmo, que precisam aí em algum período da vida ou alguns períodos aí se comunicarem à distância. E aí estão mandando mensagem aqui dizendo, tá, e aí? Como é que eu posso ter a habilidade de me comunicar bem à distância? O que eu uso? Liga duas vezes por dia? Fala por FaceTime? Fala pelo Skype? Como é que eu posso aprimorar essa comunicação? Porque essa garota que mandou a mensagem diz que ela é muitas vezes mal compreendida pelo namorado e ela também o compreende mal e eles acabam brigando bastante. É, todo mundo diz que namorar à distância é complicado, né? Porque é aquilo que a gente estava falando. Nada mais rico do que esse olho no olho, esse contato. Mas às vezes acontece algo que você não pode evitar, né? Um trabalho, algo que de repente não é permanente, é por um período, né? Aquela pessoa vai primeiro para um... Hoje mesmo eu estava conversando com um rapaz que foi primeiro para uma cidade, se estabilizou lá no seu trabalho e depois a esposa foi, né? Então assim, ela teve que aguardar. Bom não é, né? Acho que se você perguntar para a maioria das pessoas que ama e que está no relacionamento, vai dizer que não é o ideal, né? Nada melhor do que isso. Mas às vezes inevitável. Como é que a gente faz? A gente vai ter que descobrir uma outra forma, né? Então tem pessoas que vão dizer assim, poxa, você não ligou de manhã, você não ligou de tarde, a gente não pode escravizar o outro. Então às vezes assim, olha, meu namorado liga todo dia para me dar bom dia. É uma coisa também tão assim, já cartão marcado, né? Que acaba perdendo até a sua naturalidade. Então assim, que horário que é melhor ligar? Que horário que aquelas pessoas estão mais dispostas? Liga no meio do serviço, atrapalha tudo? Quer dizer, fica um negócio horrível. Liga à noite, pessoa com sono. Então a gente vai ter que descobrir o casal, sei lá, né? Como que o melhor horário e a melhor maneira é escrevendo. Tem aqueles riscos, né? Escrever é um problema, que a gente já falou aqui, né? Da interpretação. É falar, né? Hoje as pessoas, meu marido mesmo fala, você prefere mandar mensagem do que falar, né? E eu prefiro mesmo, depende da situação onde eu estou. E ele prefere ouvir a voz. Então eu também não posso só fazer a minha vontade. Então a gente, você disse a palavra, equalizar isso, né? Então frente a uma situação que não é a ideal, a gente vai ter que se adaptar. E a gente vai adaptar estudando aquela situação para que a gente escolha o que é melhor, né? Olha, é interessantíssimo. Porque nesse namoro à distância, às vezes, o escrever, né? Geralmente a gente fica querendo escrever e tal, e às vezes a pessoa não pode ler naquele momento ou escreve um ok, nossa. Nossa! Ok, ele está bravo ou ela está brava, e o que acontece? Aí você já começa a pensar. E quando você pensa, né? Na área da psicologia, você entende isso mais do que ninguém aqui. O seu pensamento rege a sua ação e a sua emoção, né? Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Você foi falando do celular, eu não queria deixar de dizer assim, que as pessoas estão escravizadas, né? Então você manda um recado, você quer que a pessoa responda naquele momento. A pessoa pode estar tomando banho, pode ter saído, deixado ali, não viu. Alguma coisa, a gente tem que ter um pouquinho de tolerância. E também se censurar um pouquinho, porque você falou, as pessoas estão três, quatro ali no celular. Então assim, o melhor momento é esse aqui. Se a gente está usando e todo mundo tem, vamos usar, mas para o nosso benefício, não o malefício, né? Então a gente se fecha e fica só ali, aí você se sente sozinho. Então a gente tem que saber censurar isso. Eu mesmo, vou falar a verdade. Às vezes a gente levanta de manhã, em vez de fazer qualquer outra coisa, já abre o celular e começa a ver, sabe? Se chegou um recado, uma coisa que você não viu. É um negócio muito ansioso, sabe? Provoca muita ansiedade na gente, né? Agora, Pri, já que a gente está terminando quase o programa, faltam poucos minutos, mas eu acho que a gente tem que fechar com isso também. Que é realmente dicas para como a gente se comunicar bem. Como? Que maneira? Eu não sei me expressar bem. Algumas mensagens eu recebi aqui através do WhatsApp. Eu não sei me comunicar bem. Eu não me expresso. Eu quero conversar, mas eu não consigo. Então, quem escreveu isso, né? Eu não conheço, mas acho que não é uma pessoa só. Ela pode representar várias pessoas, né? Existem algumas questões que a gente tem que tratar diretamente como um profissional habilitado a trabalhar com isso, né? Então, se eu tenho uma dor na perna, eu não vou conversar com o Chapolin. Ele não é médico. Você é médico, Chapolin? Não, é que eu saiba não, Lucila. Então, não vou conversar. Pode ser até que ele teve um problema no joelho, também tive, e a gente faz uma troca aqui. Mas a melhor pessoa para ver minha perna, meu joelho, que seja, é um médico. Então, quando eu tenho algo que me traz prejuízo, eu quero falar com aquela pessoa, ansiedade, não consigo. Aí depois, novamente com essa, eu começo a ver que isso se repete. Eu tenho que procurar um profissional, e eu não estou fazendo aqui minha propaganda de bobeira, estou falando sério, né? Procurar um profissional que possa te ajudar. Esse profissional não é ninguém da família, porque você pode receber conselhos muito legais de familiares, tá? E ajudam pra caramba, boas leituras. A gente falou do livro aqui o tempo todo, 5, Linguagem do Amor. É um livro fácil, gostoso, já é umas duas, três vezes. Faço palestra e insiro. É um livro que é bom ter na estante para referência. Sim, é claro, e é fácil para qualquer pessoa, né? Não precisa ser técnico do assunto. Eu uso muito ele em palestra, né? Então, você pode ter um livro desse bom, tem várias coisas que você pode recorrer, mas as pessoas às vezes chegam no consultório dizendo, já fiz tudo isso e não adiantou, né? Então, às vezes a pessoa até tem uma fobia social mesmo. Isso só vai ser trabalhado dentro do ambiente de um consultório, né? Com um atendimento sério, adequado, né? E aí a pessoa pode até manipular um prazo para que ela comece a sentir um pouco de melhora, né? Então, se a gente acha que só um conselho e uma conversinha resolve, não vamos ser ingênuos, né? Vamos falar a verdade mesmo. A verdade é essa. Então, nem todo mundo se comunica bem, alguns têm alguns prejuízos, mas quando isso é recorrente, eu acho que é interessante essa pessoa procurar ajuda. Tem gente até que conversa legal, mas quando vai falar de sentimentos, bloqueia, bloqueia geral, bloqueia com esposa, bloqueia com esposo, bloqueia com os pais, bloqueia com um amigo, não consegue se expressar, não consegue dar nome para os sentimentos, não consegue colocar aquilo para fora e o outro sente também, né? A pessoa que está próxima de você, isso acaba complicando. Então, realmente uma ajuda médica, ela é necessária, talvez. É necessária, porque o psicólogo, ele tem técnicas, né? E ele pode usar com essa pessoa, né? Cada pessoa é uma pessoa, então vai sugerir, aquela pessoa vai experimentar. E aí eu tenho visto no meu trabalho, vejo de colegas, graças, né? Que bom que é assim, um progresso nessas pessoas que têm essas dificuldades. Muito bom. Legal. E ele, né, Chapolin, Marcelo Rezende, que sempre está com a gente, sempre dando a opinião dele aqui, o pitaco dele aqui no Conexão Jovem sobre o tema de hoje, sobre relacionamento, sobre as cinco linguagens do amor, sobre a comunicação, a boa comunicação. Marcelo, é com você. Fala aí, pastor. Um abração para todos vocês aí que estão aqui acompanhando a gente no Conexão Jovem. Bom, aprender a amar é uma das coisas mais difíceis e talvez uma das tarefas mais gratificantes, a grande razão de ser da nossa vida, para resumir tudo. E por que é tão difícil? Toda vez que a gente procura nos relacionar com alguém, ou quando a gente procura amar, ou quando a gente se desperta para a realidade, para a necessidade do amor, nós vemos o amor como algo que deve, de alguma forma, suprir necessidades nossas, ou através do recebimento, do afeto, do carinho de alguém que a gente tem em consideração, a gente procura muitas vezes encher a nossa alma daquilo, nos sentir melhores, mais valorizados. Enfim, resumindo tudo numa palavra, a gente procura receber amor. Mas a grande realização do amor não está apenas em receber, mas estar também em compartilhar, em dar amor. Jesus disse que nós deveríamos amar as pessoas à medida que nós nos amamos, mas ele não quis dizer com isso apenas que a forma sua de receber amor deve ser o padrão, deve ser a única linguagem com que você deve compartilhar amor com as outras pessoas. O que ele quis dizer é o seguinte, é bom, é gostoso, então você vai descobrir que é muito melhor e muito mais gratificante quando você dá amor, quando você entrega amor às pessoas que estão próximas de você, aos parentes, ao cônjuge, ao namorado, à namorada, aos seus pais, aos seus filhos, enfim, a todas as pessoas que necessitam do seu amor para também serem felizes. E a grande felicidade está nisso, em compartilharmos o amor com as pessoas. E por isso que isso é tão difícil, porque nós temos apenas a nossa necessidade como referência. Existe na Bíblia uma história, e eu quero falar ela bem rapidinho aqui para você, você pode ler na sua Bíblia a carta que Paulo escreve a um homem chamado Filemon. Ele era cristão, tinha uma igreja que se reunia na casa dele, mas ele era senhor de escravos. E o escravo dele foge, um tal de Onésimo, e encontra Paulo em Roma e se converte lá. Paulo manda o Onésimo de volta para Filemon para que ele fosse aceito, recebido, não mais como escravo, mas como filho. E quando eu leio essa história na Bíblia, eu acho interessante como pessoas que conhecem a Deus, pessoas que conhecem o Evangelho, pessoas que têm igreja reunida nas suas casas, como era o caso de Filemon, conseguem ser senhores de escravos. E isso acontece muito em nossos relacionamentos hoje. Às vezes você tem próximo de você pessoas que você não tem amado da maneira como elas mereciam ser amadas. E elas se sintam muitas vezes escravizadas, oprimidas pela presença, pela forma como você tem se relacionado. Eu hoje peço a você e desafio você que está me ouvindo aqui, em nome de Jesus, para que você busque de Deus sabedoria, para que você tenha os seus olhos abertos, para discernir se os seus relacionamentos são laços de escravidão, ou se de fato você tem identificado as pessoas através do amor que você tem compartilhado com elas. Por isso é muito importante você se preocupar em como você oferece aquilo que você quer receber. Um abraço para todos vocês. Até mais. De volta aqui com Conexão Jovem. Obrigada, Pastor Marcelo, pela sua participação de sempre aqui. Lá no nosso blog ou lá no nosso Facebook, você pode assistir esse vídeo também quantas vezes você quiser. Compartilhar com seus amigos. O Pastor Marcelo tem sido um parceirão aqui com Conexão. A gente realmente agradece sempre aqui a participação dele. Um beijo especial para você, Pastor Marcelo, pelo teu carinho com o programa e também comigo, com o Chapolin e toda a nossa equipe. Final de mais um Conexão, né? Enfim, né? Infelizmente, a gente tem que se despedir, mas são assuntos que a gente gosta de discutir bastante. Tenho certeza que você vai voltar aqui para a gente conversar sobre outras obras, sobre outras questões aqui também, viu Pri? Mais uma vez, como é que você está nas redes sociais lá para a galera te procurar? Procura Priscila Bells no meu Facebook, vou tentar responder assim que eu puder. Procura no meu Instagram, eu ponho lá as coisas que eu gosto de ver, né? E a gente vai se encontrando por aí. Muito legal, tá bom. Sucesso para você no teu trabalho, obrigada pela sua participação. Chapolin, até a próxima. Até o próximo, Bia. Valeu você aí de casa que acompanha, que faz acontecer o Conexão sempre, tocando o nosso barquinho aqui até o final do nosso programa. A gente se encontra nas redes sociais também, tá bom? Quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpa. Até o próximo Conexão. Conexão sempre, tá bom?